Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 21 de novembro, que 402 agências serão fechadas, 379 serão transformadas em postos de atendimento e 31 superintendências em diversos municípios serão encerradas. Na região centro-sul do estado, as agências de Cristal e Chuvisca estão entre as que serão transformadas em postos de atendimento. Em TAP, segundo informações dos funcionários da agência, não houve nenhuma notificação que haveria alguma mudança na agência local. A reestruturação de agências e o plano de aposentadoria incendivada podem gerar uma economia anual de R$ 3,798 bilhões, caso os 18 mil funcionários habilitados optem por deixar o banco em troca de benefícios.